Meus amigos me prenderam de diversas formas do Minecraft, então eu decidi me vingar. E foi assim que aconteceu. Tá, mas eu quero saber por que vocês estão fazendo isso comigo, cara. Eu não fiz nada demais. Cara, você simplesmente roubou o meu pão, cara. Como você foi capaz? Mas, cara, sério que o problema são sete pães? Tô te mando de volta, mas me solta. Mel, o pão é muito importante na nossa vida. Ah, mas aí vocês preferem me deixar com fome e eu não posso roubar cinco, sete pães? Era só pedir, cara. É só pedir, cara. O problema é... Aí, o que vocês pensam que vocês vão fazer aqui? Que eu também não tô entendendo nada, cara. Ah, seguinte, Mel. Você tem duas opções. Ou você vai morrer, ou você vai ficar preso naquela lhama lá no céu. Naquela lhama, mas... Como que eu vou ficar preso naquela lhama? Ah, não, não, não. Não é possível. Você quer saber como, realmente? Eu só quero sair daqui, cara. Não precisa disso tudo, rapaziada, pô. Faz ele sair daqui, então. Faz ele sair daí. Não, 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 não. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, velho. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Ai, caramba. Sério, vocês vão me pagar, velho. Como é que eu vou sair daqui agora? Pelos itens que eu tenho aqui, eu só tenho uma alternativa. Eu tenho que tentar colocar essa bancada de trabalho bem aqui em cima da corda sem cair. Tá, essa é a minha única chance de conseguir fugir daqui. O problema é eu acertar, cara. Eu só tenho uma chance. Porque se eu soltar aquele laço, eu vou acabar caindo junto com a lhama e vou acabar morrendo. Beleza, consegui. Tá, agora que eu consegui colocar a crafting table aqui em cima, eu só preciso ver o que que eu consigo fazer. A primeira coisa que eu poderia tentar fazer seria um balde. Mas como não tem nada de água ou de neve por aqui, eu não conseguiria escapar. Deixa eu olhar aqui, então, no livro, o que que dá pra gente fazer. Um arco, capacete, uma tesoura. Pelo visto, não vai ter muita coisa que a gente vai conseguir fazer. Calma. Um caldeirão. Tá, eu tive uma ideia. E se eu fizer um caldeirão, colocar do lado dessa crafting table, e então assim quando estiver nevando, eu posso encher o balde e conseguir pegar um pouco de neve fofa. Eu vou precisar, então, de mais uma barra de ferro. E eu não tenho o suficiente, só tenho quatro pepitas de ferro. Mas, eu lembrei que eu tenho bastante pedregulho e eu consigo fazer também uma fornalha. Tá, agora eu preciso tentar colocar essa fornalha do lado da crafting table. Beleza, consegui. Agora é bem simples. Eu vou ter que, infelizmente, derreter todos os meus itens de ferro pra conseguir mais pepitas de ferro. E o problema, cara, é que tá chovendo, tá nevando e vai ser muito difícil escapar daqui, mas tudo bem. Ok, essa é a última pepita que a gente precisa pra fazer mais uma barra de ferro. Agora é só a gente vir na crafting table, fazer mais uma barra de ferro e conseguir fazer um caldeirão. Agora é bem simples. É só eu colocar esse caldeirão bem aqui embaixo e esperar cair neve dentro dele. Mas isso, sério, vai demorar muito, cara. Tá, alguns minutos já se passaram. Eu tô quase uma hora aqui e finalmente eu consegui o balde de neve fofa. Agora eu só preciso tentar cair lá embaixo e sair correndo. Eu só preciso acertar esse pulo. Então vamos lá. Vai, 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 vai. Boa. Calma. Como assim? Ah, não. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Vamos negociar então. Eu tô com cinco pães aqui que vocês... Quer dizer que eu roubei. Mas vamos fazer um trato? Eu devolvo o pão pra vocês e vocês me soltam. Eu acho que ele tá blefando. Eu acho que ele não vai devolver o pão não aí. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, não, pera. Eu posso fazer o seguinte, cara. A gente sabe que tu tem bloco aí, tu tem os pães. Então, por gentileza, né? Devolve. Podemos fazer essa troca. Então vamos fazer um tratado. Eu dou todos os meus itens pra vocês, mas em troca vocês me libertam. Pode ser assim? Pode, pode. Tá, então, ó. Tudo que eu tenho é esses blocos aqui. Esse balde de neve que eu acabei de conseguir. Dois ovos. Mais uma tábua. Os pães que eu roubei. A grade. E meu machado. Isso era tudo que eu tenho, cara. Eu não tenho mais nada. Sim, eu tinha machado também. Tá aqui, olha. Aqui o machado dele aqui. Tá, mas uma pergunta assim, né? Já que ele dropou todos os itens e ele veio desse estado que ele tá, cadê suas armaduras? Uai, mas é bem simples, cara. Eu tive que derreter tudo pra fazer um caldeirão pra me conseguir cair aqui embaixo. Mas, né? Eu acho que vocês estavam fazendo a hora com a minha cara. É, é muito estranho isso aí, rapaziada. Pode olhar. Ó, faz o seguinte, então. Onde vocês vai lá fora e dá uma olhada lá em cima pra vocês verem o caldeirão que eu construí? Vai lá, vai lá, vai lá, big. Tá, tá indo, tá indo. Tá, mas enquanto isso, e aí? Cadê a liberdade que vocês prometeram me dar? Você quer liberar ele agora ou... Fez isso mesmo. E aí, gente? Eu tô esperando. Ai, ai. A gente tem mais o que fazer. Tchau, tchau. Ah, não, não. Eu vou te dar um pão pra você não ficar com fome. Ah, pelo amor de Deus. Pelo menos o pão eu consegui, mas, sério. Esses caras, eles vão ver só. Eu só preciso entender como é que eu faço pra sair daqui. Eu já sei que lá em cima tem neve fofa. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar essas bolas de neve que tem aqui do lado e vou tentar fazer bastante bloco. Quem sabe assim eu consigo fugir. Calma aí. Vamos tentar fazer aqui alguns blocos de neve. Será que a gente consegue escapar aqui por cima? Eu tô com medo deles estarem lá em cima. Tá, vamos com calma. Calma, tem alguém ali? Eu vi o Nick. Eu vi o nome de alguém. Calma aí. Tá, eu acho que tem alguém vindo ali. Calma, aquela é o droidek. Tá, deixa eu tampar tudo aqui e fugir dessa neve. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar ir atrás deles e ver o que a gente consegue. Tem bastante itens meus escondidos dentro da vila deles, cara. Eu preciso só chegar lá, conseguir pegar todos eles e assim fazer a minha vingança. O problema é que eles podem me encontrar a qualquer hora. Seguinte, pessoal. É... A gente precisa ver se ele ainda tá lá, mano. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber se nossos itens ainda estão escondidos, mano. Vocês esconderam certinho? Sim, sim. Estou escondido, bem escondido. Ah, beleza, então. Ó, vamos fazer o seguinte. Big, vamos eu e tu lá ver igual se ele tá lá, certinho? Vamos, vamos, vamos. Ô, Romano, toma conta daqui, por favor. Pode deixar, tô com espada e fundo é direito. Fechou, vamos lá, Big. O cara é safado, hein, velho. Aqui é o caminho, vem, vem, vem. É só seguir reto, cara. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Bora, bora, bora. Mano. Olha lá, ali é aquele lugar mesmo. Ali é ali, mas cheio, cheio, cheio. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu acho que a gente consegue chegar rapidão lá, mas... Ó, tem um gelo aqui, toma cuidado, velho. Aí vai escorregar aqui, bater a cabeça e ferrou. Verdade, verdade. Vamos lá embaixo pra ver se ele tá lá? Vamos, 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 vamos. Droid, o que, o que, o que, o que? Ele tá aqui não, Droid. Calma, 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 calma. Quebra, quebra, vamos ver, mano. Ah, não, não fala isso, pelo amor de Deus, Big. Caraca, velho. Ele conseguiu sair mesmo, será? Não é possível. Ele não tá aqui. Como que ele saiu daqui? Não, a gente tem que voltar rápido. Ajuda o Romano, Romano, rápido. Eu só vi o Droidec e o Big passando ali, cara. Eu preciso tentar encontrar os itens aqui sem que o Romano me veja. Eles devem tá por aqui. Calma, Romano! Não, 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 Romano! Não, não, agora ferrou. Calma, 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 calma. Ah, Romano! Calma. Ai, caramba, agora ferrou, calma. Nossa, eu sou muito ruim de virar. Ele vai escapar. Deixa eu entrar aqui. Beleza, 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 beleza. Ele tá preso. Ele tá preso. Fechei. Tá, o que que tem aqui? Tá, consegui. Ai, tô pegando fogo, tô pegando fogo. Beleza, 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 beleza. Agora só tem uma chance de fugir. Agora eu vou pegar. Agora eu vou pegar. Calma, 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 calma. Ixi, eu escutei um vidro, ele quebrou um vidro. Cadê o Big e o Droid aqui? Big e o Droid. Romano, Romano. Ele tá aqui, cara, ele escapou. Cadê ele? Romano, 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 cadê você? Ele escapou. Ele escapou. Ué, esconde. Eu não sei, ele tava na casa aqui e escutei barulho de vidro e ele sumiu. Ele deve estar invisível, olha a sala de baú. Esconderam bem os vidros. Caraca, cadê a sala de baú, velho? Ele deve estar invisível. Mano, ferrou. E agora? Fala sério, velho. Vocês não viram ele? Não tem como ver ele, esse é o problema. Vamos se separar, é o melhor a se fazer agora. Nós temos que achar ele. Nós somos mais fortes que ele. Onde é que você tá? Eu tô aqui. Aqui, aonde? No meio da vila. Tá no meio da vila, aqui, ó. Então, vamos cercar a sala de baú porque pode ser que ele esteja aqui, rapaziada. Vamos, 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 vamos. Bora, bora, bora. Ó, ele tá aqui, ele tá aqui. Bora, bora, pega, pega, pega ele. Ele tá correndo, ele tá correndo. Pega ele, pega ele. Calma, pessoal, calma, 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 calma. Vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Não, não há conversa. Ih, o que que é isso? Não, não, não. Meu Deus do céu. Tá, 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 tá. Vou pegar ele, vou pegar ele, tô atrás dele. Eu vou dar uma volta nele. Ele é muito rápido, ele é muito rápido. Tá bom, calma, 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 calma. Eu vou subir, eu vou subir. Eu vou pegar ele no alto. Tô aqui, rapaziada. Não, não, não. Terrô, ele tá escutando. Ai, não, ai, não. Tô aqui, tô aqui com ele. Meu Deus do céu. É, eu tô chegando, 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 chegando. Tá, 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 errou, velho. Cadê? Ele tá escutando, meu Deus do céu. Aí, peguei, acertei um dano nele. Ele é aqui, ele é aqui, ele é aqui. Aonde? Aqui, onde? Aqui, atrás da casa aqui, ó, comigo. Vou acertar a flecha, vou acertar a flecha. Vou te ajudar, Big, vou te ajudar de longe. Ele é o underprio, cuidado, cuidado. Tá bom, tá bom. Eu tô acertando flecha nele, muita flecha, muita flecha. Calma, 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 calma. Agora eu vou pegar ele, vou pegar ele, rapaziada. Ele tá aqui comigo. Tô chegando, eu tô chegando. Meu Deus do céu. Ele tá com o underprio. Ah, mano, ele tá correndo muito, cara. Achei ele, achei ele. Qual lado? Aqui, cima do telhado, aqui, cima do telhado. Ele tá com o underprio. O underprio, o que é isso? Só tem um jeito de eu conseguir fugir disso aqui. Tá, pera aí. Tem underprio, tem underprio. Eu acho que eu peguei. Aí. Ah, mano, ele correu, velho. Toma. Ai, 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 ai. Cadê ele? Tá aqui, derprio. O que é? Beleza. Ah, eu peguei, eu peguei. Então, querem apaziguar? Sim, pai. Sim, ladrão não quer pai. Então, tá bom. Ai, ele veio me matar. O que é isso? Não, vem cá. Beleza, um já foi. Não, calma. Onde ele tá, onde ele tá? Calma, 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 calma. Aqui, achei, achei. Vou pegar. Calma, falta só um, falta só um. Ele deve tá sem vida. Ele deve tá sem vida. Não, 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 não. Beleza, 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 beleza. Ah. Ai, toma. Não, 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 não. Eu preciso fugir, eu preciso fugir. Onde é que ele tá? Ah, cadê o Big? Ah, meu Deus. Beleza, beleza, falta só um agora. Estou escutando ele, estou escutando ele. Tá, essa é a minha última chance. Agora eu vou comer uma maçã, vou tomar minha última poção de força e finalmente vou conseguir me livrar deles. Calma, eu vi que ele tava por ali. Pera aí, deixa eu tacar esse enderpeel. Tá, eu vi ele ali. Eu escutei, estou escutando ele. Tá tocando muito enderpeel. Achei. Aqui, peguei. Vem cá. Peguei. Ai, não vai ficar assim, não vai ficar assim. Não, 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 não. Romano. Tá. Beleza, beleza. Ah, não, estou muito lento. Ah, não. Ai. Boa. Finalmente eu consegui me vingar. Agora eu posso ficar com a vila toda pra mim e finalmente recuperar os meus itens. Eu posso ficar com a vila toda pra mim e agora eu posso ficar com a vila toda pra mim e agora eu posso ficar com a vila toda pra mim e agora eu posso ficar com a vila toda pra mim e agora eu posso ficar com a vila toda pra mim e agora eu posso ficar com a vila toda pra mim e agora eu posso ficar com a vila toda pra mim e agora eu posso ficar com a vila toda pra mim e agora eu posso ficar com a vila toda pra mim e agora eu posso ficar com a vila toda pra mim. Obrigado.